E a emoção dispara, eu te amo, futebol! Sobra do Levante, que tenta o lançamento com o Rochina, e que lançamento, e que domínio! Do Morales para tudo, saiu o goleiro, tocou, perdeu! Incrível! Incrível! Agora foi, olha o Luizito Soares mandando para o gol, o Cardenas! Se der uma brecha, ele vai lá e confere! Cruzamento do Renan Lodi com dogmia de cabeça! Catou o goleiro! Para pegar o rebote, olha o chute, o desvio e a gol! Gol! Gol do Levante, José Luiz Morales! O time do Levante, a bola está rolando! Emoções à vista para o rosto do título! Lançamento, cabeçada do Jimenez, vai para fora! Tentativa aí do Uruguaio, do Jimenez! Realmente como você... Vem ele, Luiz Soares, bateu na trave! Se movimenta, ele cruza ali, o orento é de cabeça, a bola vai embora! O Leymar! Tocando na direita para o Ricard! Cruzamento, bola na boca do gol! Sobrou o João Félix, emendada ao goleiro! Pegou! É impressionante! Vai para o meio, vai tentar a finalização! Ele chuta! E a bola foi embora! Arriscou aí o Leymar, vai tentando! Cruzamento, bola por cima, vai embora, vai para fora! É reposição para a equipe! Olha o Levante, o Oblak correndo atrás do meio campo! Chute a bola e... Gol! Gol! E o Leymar! E o a fai... E o a fai... E o a fai... Obrigado.